Eu queria ser a cama que ela deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo pra vocês a videoaula da música Mulher Maravilha Música do Duca e da Uvan Uma música legal lá do passado Mas que está estourada aí no momento Está tocando bastante O pessoal pediu aí, estou fazendo a videoaula desta música Pra vocês, é uma valsa Uma música fácil de tocar, tranquilo Então vamos à videoaula de hoje A videoaula desta música Feita no tom de Fá maior Trabalha bastante em terço Praticamente Não é difícil, é só pegar o jeitinho de fazer Agilidade aqui Então vamos lá É o tempo que eu estou usando O ritmo de valsa O ritmo de valsa O tempo que eu estou usando é 159 Esse é o tempo original Do Duca e da Uvan O tempo original Da música original Então começando por aqui O tempo original É o tempo original Amém. 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 É isso o final. Então juntando aqui tudo devagarinho, você vai pegando legal. A mão esquerda não é difícil, tá? O Fá, o Dó, Si Bemol. Então ela começa aqui ó. Ela começa no Fá daí. Si Bemol. Dó. Começa no Fá. Ela trabalha o Fá, o Dó e o Si Bemol. Então ela começa pelo Fá e já entra pro Si Bemol. Si Bemol. Fá. Dó. Si Bemol. Fá. Dó. Fá. 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 Tchau, gente.